E aí, quando quer comer seis, pode pegar mais dois. O papel é mais branco, né? O papel é mais branco, né? Não, não. É o tipo de... Eu não tomava o meu TG, que seria verdade, galera. Eu pego o TG, né? Não é, meu Deus? Eu não tenho o papel. Eu não tenho o papel. Eu tenho o papel, então, não vejo, rapaz. Eu tenho o papel ali, ó. Bem-vindo, Engenho. Eu vou nesse celular. Vem nesse celular, Gua Delado. Tá fazendo academia, né? Tá fazendo academia, né?